salve galerinha sejam bem-vindos ao meu canal é esse é mais um vídeo de ragnarok mobile e agora eu vou fazer uma coisa que muitas pessoas fazem e são até viciada em fazer que é fazer rotação de de carta ficar queimando carta no rei por ingue eu comprei mais ou menos sei lá é comprei são 20 32 carta dessa eu devo ter gastado já uns 20 milhões tem uns 20 milhões de cartas aqui eu vou ver se eu tenho carta no álbum se tiver carta nova eu vou tirar as cartas do álbum eu tenho isso aqui mas esse aqui possivelmente não rotaciona não tenho carta no álbum né menos mal que dá um trabalhinho essas cartas que elas não rotaciona tão bem é o que que eu vou fazer gente eu vou fazer o seguinte eu acho que essas cartas rotaciona assim deixa eu ver uma coisa e se essas cartas essas cartas que eu ganhei de vento elas rotacionar eu vou rotacionar elas também e para tentar vir carta de de venda olá e aí o que que eu vou fazer e não dá para tentar pegar uma então que eu acho que eu vou fazer para ficar melhor essas cartas elas não vão não dá para vender uma carta de vento elas não vende só que ainda é burrice fazer isso gente não faça isso em casa né porque essas cartas elas são raras né possivelmente elas não vão dar na nenhum evento nem nada eu vou colocar uma de cada cor a uma green uma dessa e uma dessa só para ver beleza uma de cada cor para ver a sorte é eu gostaria que viesse o cavalo abissal né que é uma carta extremamente cara né que é uma carta roxa a carta roxa eu gostaria mais de ver é o cavalo abissal eu tenho mais dinheiro no personagem então vou rotacionar e depois comprar mais carta é deixa eu vamos ver não quero carta velha então é um é um jogo de de azar né então a pessoa que faz isso ela quer ficar rodando 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 é o que recomenda vocês comprarem carta branca de até 300k a carta branca de até 300k carta verde é carta verde você pode comprar de até 450 você pode roletar carta até de 450 que eu recomendo é vocês fazer isso aqui ó duas brancas e uma verde porque duas brancas e uma verde na verdade acho que eu vou fazer duas verdes e uma branca porque com duas duas verdes é a chance muito grande de vir esse cara aqui quanto custa tô rotando rotacionando carta que não seja muito caro duas verdes e uma branca eu acredito que a chance de vir uma azul é um pouquinho mais alta e nas azuis nós temos cartas de temos carta minouros né azul temos carta minouros e até 500k acho que ele tava de bom tamanho temos as cartas minouros e temos é arqueiro o esqueleton que é 8 10kk então você vai ter um cartas ali cartas azuis de 8 10kk cartas brancas raramente você vem com uma carta branca é de um valor legal entendeu então 400k tá bom preço é carta branca existe carta branca de acho que até 2 milhões só que são cartas brancas mutante não sei quanto custa essa carta e nem sei se ela é azul ou amarela então tem que dar uma olhada é sempre segura segura no negócio que ele mostra o valor esse cobalt aqui é a carta que eu comprei para roletar de 400k 400k é caro se você for ver é pra fazer uma roletagem eu tô gastando um médio de 1 milhão e 200 milhão e 300 cada roletagem que eu tô fazendo é de média de 1 milhão 1 milhão e 200 se você contar aqui ó são 810 mais esse daqui são 810 são E aí 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 Voltei gente, estavam me chamando aqui E aí eu respondi Então basicamente o seguinte Eu estou rodando um milhão Então custa um milhão cada roletagem aqui Mais ou menos Um milhão, um milhão é duzentos Vai até um milhão e quinhentos Cada roletagem de cartas Verdes e brancas Azul e azul são mais caras Então não compensa Então Eu vou roletando aqui As minhas verdes Estou cheio de carta verde Estou cheio de carta branca Vai dar para roletar bastante São mais ou menos cinquenta milhões Que eu vou roletar, talvez sessenta Ou mais, não sei Aqui, tipo essa carta aqui Eu vi que tinha vindo Mas é baratinha essa carta Está difícil de vir em carta boa Sou de esqueleto, um milhão É, não tem uma carta muito cara É, craft Não quero Opa Roletar Green Eu vou roletar três green Eu vou roletar três green Para ver se eu tenho sorte de vir em uma azul Três green custa um milhão e duzentos Marine É, veio uma azul ali Mas veio uma marine Vou roletar de novo Uma três branca Quanto maior é o rank das cartas que você roleta Mais caro é E mais chance de vir em azul E até mesmo virar as roxas Eu não sei Porque o jogo não revela o cálculo O jogo não sei porque eles fazem assim Não revela o cálculo Mas Eu acredito que quando você coloca A três verde Ele deve ter um cinco por cento de chance De vir uma roxa E azul deve ser tipo uns trinta por cento Alguma coisa assim Entendeu Não é sempre que vem azul Só que azul vale uma grana Entendeu Então é bom você roletar Eu já peguei Cartas azul com duas brancas Duas brancas e uma azul Eu catei uma azul Entendeu É um pouco mais difícil Eu vou tirar o efeito Para conseguir ir mais rápido Mas como eu já gastei muita carta verde E eu vou começar a roletar Deixa eu ver quanto custa esse ovo aqui É, esse ovo está barato Ioiô Não, não vou Ioiô, quanto que custa Barato também Deixa eu ver Dois desse E esse aqui é baratinho, né? Trezentos e oitenta Então Até uns Até uns quatrocentos K Na carta verde É um bom número Esse cara aqui custa caro, né? Não Custa barato também Caraca, ele custa mais barato Que a minha Marina Não, a Marina custa bem mais barato É Esse cara aqui Tá barato Então Tão, tão barato Gente Gente, não vou falar que é barato Assim Que se Se Tá gastando muito dinheiro Por exemplo Duas dessas daqui É quase trezentos K Vamos contar como É Sinto e setenta Mais cento e setenta Já deu mais de Quase seiscentos K Deu, entendeu? E aí Mais essa daqui Já chega ali No valor monstro Entendeu? Cada roletagem dessa aqui Cada roletagem dessa aqui É um milhão Ali na base De um milhão Entendeu? Eu vou roletando as cartas Mais baratas Essas cartas aqui de baixo Elas são as mais baratas Meta Essas cartas aqui também Deve ser baratinho, né? Eu acredito O alarme O alarme é caro, hein? Não compensa roletar o alarme Quatrocentos e pouco Left Cat Esse left Cat Esse aqui é barato 380 O ovo Meta Olha lá Meta Antes Nem a pau 300K Esse cara é barato Esse cara aqui É barato também Então eu vou roletar ele também Skeleton Também é barato Então essa aqui Eu não tô com muita sorte, né? Quatrocentos e pouco Quinhentos E quinhentos e quarenta Vou roletar O que é essa carta aqui? Vou roletar essas três aqui Quinhentos K Mil Ó, um milhão Deu um milhão e quinhentos Pra fazer essa roletagem aí Um milhão e quinhentos É muita coisa Vai ficando cada vez mais salgado Vai ficando cada vez mais salgado Eu tô com 18 milhões ali É E algumas cartas saindo do forninho aqui Ainda Tão Tão sendo Beleza Quatrocentos Beleza É Vamos ver aqui as cartas Que eu compro Eu vou comprar Cartas brancas Cartas brancas O problema de comprar cartas brancas É Que eu acabei com Eu comprei todas elas Injustice Melhor carta pra você roletar Essas injustice Aqui, ó Consegui Encontrar 23 Ó Comprei 23 Injustice Vou comprar Marina Marina Card Que também Tá num bom preço Até Comprei todas as Marina E todas as injustice Vamos lá Roletar mais Galerinha 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 Vamos ver O que eu dropo Green Esse cara aqui É muito caro, né Eles poderiam Ordenar por preço, né White É, beleza Green Marina Então é mais ou menos isso Se você colocar Duas Duas Brancas E uma Verde Há uma probabilidade De vim É Eu acho que a Probabilidade É de Eu diria Que de 70% De vim Branca Ó Tipo Eu colocar assim Assim Ó Deixa eu ver Se é essa aqui Quanto custa Ela aqui É A probabilidade É de 50 Acho que de 50% De vim Branca De 20% De vim Verde E de 10% De vim Azul Entendeu Ó Vem uma carta E azul É verde Quer dizer Então Eu acho Que é de 20% De vim De vim Verde E 10% De vim Azul Se eu não Minha conta Não me falha Ó Verde Verde Green Deixa eu ver É Ela tá Num Bom preço Até Metaller Caraca Metaller É uma carta Até que Boa Pra Pra Quem Quem é Dano Né Martin Kart Ó lá Baratinha Então Vale a pena Veio mais uma Verde Blow Até valeria A pena Jogar um Blow Só que Essas cartas Elas são um pouquinho Caras Né Então Um milhão Acho que Eu ia jogar Tipo Quase 2 milhões De dinheiro Na treta Né Green E talvez Venha uma carta Ruim Entendeu Então É Não é muito interessante Coconut Beleza Opa Eu acho que eu acabei Roletando uma carta azul Quer ver Não Ou sim Não sei Espero que não Beleza Cadê o coconut Aqui White Roletei Dark Sword Card Não sei Quanto que custa Esse cara Hum Deixa eu ver Quanto que custa ele Hum Custa nada Baratinho Ai Mystic Case Então Acho que A probabilidade Duas Duas Dessa E uma Verde Eu acho Que a probabilidade É muito grande De você Conseguir Anolia Vamos ver Quanto que custa Anolia Anolia Tá baratão Eu vou comprar Um monte de Anolia Deixa eu ir lá Comprar Isso que eu esqueço Anolia O que que acontece Eu acho que A chance de vir Verde É mais Anolia Card Aí ó Tem bastante Anolia Card Dá pra comprar Bastante Eu não vou Gastar Eu não sei Se 100 mil É o suficiente Pra Pra eu conseguir Fundir as cartas Talvez eu vou ter que Fazer alguma coisa Ok Anolia 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 Card Legal Karate Então ó Green Se eu pegar 3 Anolia A chance de vir Uma Azul Eu acho que Quando você coloca 3 cartas Verde A chance de vir Uma azul É de Sei lá 30% De vir uma azul Entendeu E eu já consegui Pegar uma azul Com duas Duas brancas E uma verde Entendeu Talvez Eu vou fazer Isso aqui Duas verdes E uma Uma branca Peguei Olha lá Peguei Uma Uma azul Duas Duas verdes E uma branca Eu acho que nunca é bom Você colocar 3 verdes Peguei Uma E uma verde Aí ó Peguei uma verde Vocês viram Como que é Então eu tipo Gastei acho que Uns 50 milhões Aqui Gastei aqui Uns 50 milhões Pra fazer Essa brincadeira É legal Que você investe Na economia do jogo Então tipo Você tá distribuindo A grana Entre os jogadores Tipo Tô comprando Cartas De jogadores Então É Distribui bem A grana Eu não tenho Eu não posso Ah Eu acho que Cheguei no limite Sorry Cheguei Consegui Chegar no limite De De girar Carta E eu acredito Que seja isso Tipo Eu girei tanta Carta Que eles me Bloquearam lá Não deixaram Eu girar mais Carta Entendi É Fazer o que Eu não consegui Nenhuma carta Boa gente Tipo A maior parte Das cartas Elas não tem Um preço Um preço Interessante Né Algumas Essas três cartas Aqui Elas são valiosas Ah E esse aqui Esse aqui É um ponto É um ponto Três milhões Não é muita coisa Também O alarme A carta mais cara Que eu devo ter conseguido É um ponto Oito Né Que é esse ovo Um ponto Sete Um ponto Oito Que é o índio Então A maior parte Das cartas Elas não Não tem um valor Muito alto Possivelmente Outra hora Eu volte A rotacionar Essas cartas Eu gastei Muito dinheiro Né Então Eu não tive lucro A única coisa Que eu devo ter tido É Me bugou Meu jogo Né Normal Aqui ó A única coisa Que pode ter acontecido É ter liberado Bastante atributo No livro Como vocês podem ver Eu liberei Bastante atributos O que vale a pena Então Um dos maiores Motivos de você Rotacionar a carta É pra tentar Liberar mais Atributo No livro Gastei lá Uma grana Mas eu consegui Liberar bastante Coisa Então Eu acho que Vale a pena Entendeu Você rotacionar a carta Só que Se você tiver Bastante dinheiro Eu liberei Sei lá Cinquenta Cinquenta Eu acho que é muito Mas talvez Vinte cartas No livro Eu liberei fácil Liberei umas vinte cartinhas No livro aqui O que eu não acho Bom é que não vem Carta de MVP Ali né Não vem carta de boss Que aí ia ser bacana Entendeu Ter aquela chance Pelo menos Ter aquela chance De um por cento De vir Entendeu Aí ó Peguei muita Liberei muito Atributo No livro Devido a quantidade De carta E monstro Que tem lá No Pra liberar Então é isso Gente Muito obrigado Pelo assistir Gente Curta aí Deixa o comentário E Tamo junto Falou Tchau Tchau